Seus funcionários não são as pessoas trabalhando comigo, não! Eles são sua empresa, eles são o que representa você. Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E geralmente nesse começo eu introduzo os episódios brincando um pouco, assim como eu já brinquei em outros vários episódios. E eu estou com essa nuance agora, essa coisa na minha cabeça que fala que todo episódio que eu vou fazer, começar, é o melhor episódio. Mas dessa vez eu tenho que falar, esse é o episódio mais mega power bombástico que vai acontecer aí com vocês, principalmente vocês, donos de empresa, líderes dessa nova geração agora. Vocês vão ter uma grande mentoria, uma pessoa inédita aqui no episódio, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho muito no meu coração. Então eu quero que vocês comecem já a se prepararem aí para o episódio. Muito bacana. Então, meu nome é Arthur Maximiliano, eu sou o CSO aqui da RetenMax. Estou muito feliz aqui em falar que esse aqui é o 18º episódio do podcast. Então aqui quem eu trouxe hoje aqui é o Alexandre Cruz, Alexandre Reis, uma pessoa fantástica aí, uma grande pessoa assim que não sei nem como explicar quem é você, e você vai ter que se introduzir aqui para as pessoas, para elas entenderem quem é você, a dimensão desse episódio, desse episódio mega power que a gente vai ter aqui agora. Se introduz aí, meu amigo. Obrigado, Arthur, pelo convite de estar aqui. Você, a RetenMax, aqui é a Mega Power. E eu sou o Alexandre Cruz, eu sou criador de produtos, desenvolvedor, engenheiro da computação, pós-graduação em inteligência artificial, na faculdade da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Trabalho com desenvolvimento de produto, sei lá, desde sempre, e desenvolvendo desde os 9 anos de idade. Então já criei bastante produto e é uma coisa que a minha paixão, assim. 9 anos, desde os 9 anos é... Programando desde os 9 anos. De carteira assinada desde os 14. Então comecei muito cedo mesmo e é uma paixão muito grande. Legal demais, Alê. Eu acredito que a ideia de ter te chamado aqui, além do laço que a gente tem estreitado muito pelo Volan, que estamos fazendo parte desse projeto, que é muito importante, assim, na trajetória, inclusive, da RetenMax. Eu acredito que na sua também, né? Com certeza, com certeza. A gente tem criado várias possibilidades de projetos novos, né? Entre não só apenas a RetenMax e a Volan, mas o Alexandre, o Arthur, o Miguel, o Rafael, o Jara, né? Então isso é pra justamente a gente estar conectado e também provar que Campo Grande tem pessoas incríveis, né? Eu acho que essa é uma grande questão que... Pô, eu nunca imaginei que conheceria uma pessoa como você, sabe? Do nível, assim, do entendimento, da liderança, isso é bem bacana, assim, falar um pouco, né? É super legal esse ponto que você tá colocando, até no sentido, eu até aumento um pouco o escopo, pro brasileiro, de maneira geral, a gente é muito com síndrome de vira-lata, sabe? Então, tipo assim, a gente tem muito essa noção de que, pô, os Estados Unidos, pô, sei lá, Itália, sei lá, não sei aonde. Então, assim, o Brasil é muito foda, cara, entendeu? Quem morou fora sabe do que eu tô falando, existe um romantismo muito grande com lá fora. Sim, obviamente tem mais investimento em muitas áreas, obviamente tem um monte de coisa boa, mas o fato de ter mais investimento e ter coisa boa não quer dizer que aqui no Brasil é horrível, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com times da Índia, dos Estados Unidos, de vários lugares, de vários países, e a gente tava ali, eu tava, inclusive, melhor do que eles em muitos quesitos. Então, o Brasil é muito foda. Eu tô em Campo Grande há uns 18 anos, Campo Grande é um lugar muito foda também. Eu trabalhei em Campinas, trabalhei na IBM, trabalhei em São Carlos, trabalhei em Londrina, trabalhei numa porrada de cidade, e Campo Grande hoje tem meu coração com certeza, e profissionais maravilhosos que existem aqui, que a gente tá sempre cruzando e trabalhando junto aí. Nossa, sempre tem, né? E hoje a temática do episódio, né, Leite, a gente discorreu um pouco antes, vai ser sobre como ser líder, a gente não tratou dessa sessão ainda, sabia? Sobre liderança. É o primeiro episódio sobre liderança, e é muito bacana, que vai ser com você, né? Como ser líder nessa era do imediatismo? Isso é uma... E como você trabalha muito com tecnologia, né, Leite, acaba que você convive hoje com pessoas que são muito novas, né? Então, por exemplo, a galera da era do TikTok, né? Então, como a gente consegue treinar essas pessoas, delegar pra elas? Como que acontece? Qual que é a dificuldade que você vive hoje? Arte, eu acho que o segredo da liderança pra qualquer pessoa, e hoje, nesse contexto, que essas pessoas, como você tá citando, são extremamente novas, e elas vêm de uma... de um novo momento, onde o like do Instagram, que é imediato, o TikTok e tudo isso, é você conseguir mostrar o objetivo. No fim, as pessoas, elas vão seguir, desde que elas enxergam um objetivo que fazem bem pra elas. Então, o papel do líder, né, é que a pessoa pode falar assim, ah, mas o líder é isso, o líder tem um monte de tirinha, tem isso, tem aquilo, tem... Mas, no fundo, no quesito final, os liderados, eles enxergam o líder como um horizonte. Mas o caminho é deles. Não é do líder, é deles. O líder consegue trazê-los porque eles enxergam como o caminho deles, e não o caminho do líder. O líder é um horizonte, o líder é uma luz no caminho. Mas o caminho é individual. Se a gente fizer uma analogia aqui e trazer isso pra religião, quando você fala de cristianismo, o caminho não é o caminho de Jesus. Jesus é o caminho. Mas você, como crente, você é que caminha. Você é que vai pelo lado estreito. Você é que passa as provações, enfim, tudo que você tem que fazer na sua vida. E essa, pra mim, é uma analogia perfeita. O caminho que a gente segue dentro do departamento, dentro da empresa, dentro desse caminho, cada um é individual de cada um. Onde você alinha tanto os objetivos como as expectativas individuais. E quando você olha, tá todo mundo olhando pro mesmo lado. pô, mas nós queremos chegar ali. Porque, na verdade, é uma história múltipla. Só que é o mesmo tempo individual. Porque se eu tenho dez pessoas e uma delas tá frustrada, aquela frustração pode se espalhar. E o outro lado é verdadeiro. Quando você tem alguém animado, falando sobre aquilo, e o cara é louco, e o cara é animado, e o cara fica louco, a hora que ele tá almoçando, que alguém vai contar alguma fofoca, vai falar alguma coisa, o cara tá falando, não, meu, mas aquele projeto. Nossa, mas você viu aquele código. Puta, você viu aquela tela. É o que contagia. É o que as pessoas ficam consumidas pra poder sentir mais isso. Tem até uma pergunta que eu queria te fazer, Alessio. Eu acredito sobre isso também. Porque você falou de caminhos. E até dessa era digital, da galera do TikTok, do mediatismo, tem muita informação. E aí, que eu acho que encontra até a minha dificuldade, sendo bem sincero. Como a gente administrar até informação pro liderado entender que aquilo não vai fazer sentido agora, mas no futuro também. Porque você já tá visualizando o que aquela pessoa vai fazer. Não sei se fez sentido a pergunta. Olha só, muitas coisas que a gente como líder faz o liderado não enxerga o objetivo. Eu sempre gosto de analogias, ok? Vamos trazer o filme do Karate Kid que é uma coisa que todo mundo viu, ok? Quando o Daniel San tava lá pintando parede lá, ele não sabia o que ele tava fazendo. Até o momento que ele ficou bravo, entendeu? Com o Mr. Miyagi. E aí, o Mr. Miyagi teve que... Ô, um raio vindo do céu que ele entendeu o que tava acontecendo. Eu brinco muito com as pessoas que trabalham comigo e tal, e principalmente que eu pego muita gente que ainda tá se formando, ainda tá estudando, e muitos, eles vêm com essa percepção que vai cair um raio no momento em que ele vai receber o diploma dele. Veja, ele estuda há quatro anos, e aí ele tá no quarto ano e ele não entendeu nada ainda. Aí ele vira e fala assim, não, mas cara, a hora que for passar o diploma, vai vir um torque, vai cair um raio, e aí todo o conhecimento veio em mim. Não funciona assim. É um caminho que você vai traçando ao longo do tempo. A universidade é super importante, que hoje é outro assunto de, ah, devo me formar, não devo me formar, mas assim, é super importante pra abrir cabeça e tal. Mas você tem que aliar isso com a parte prática. E eu tô ligando com a sua pergunta. Ótimo. O líder tem que trazer a praticidade. Então o cara pode até olhar lá e ver a ideia. E aí eu sou leitor árduo, eu leio... Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Então de maneira alguma eu tô dizendo contra o livro, pelo amor de Deus. Eu sou o cara que ama ler. mas você olhar e ler no livro é uma coisa. Você vivenciar aquilo é outra coisa. Existe uma série de variáveis que fazem todas as diferenças que não estão naquele livro, que não estão naquele momento, que não estão naquela questão. Então sim, você precisa de um líder que já traçou aquele caminho, que já passou por aquilo. E mais do que isso, mesmo que aconteça uma coisa inusitada, que ele não passou ainda, ele vai ter a experiência de ir por um caminho onde dói menos, onde ele minimiza as percas ou ele aumenta os lucros. Porque ele tem uma visão global, enquanto normalmente o cara tá começando e tal, não vai ter. Então mesmo que a pessoa não enxergue, no final, como o Steve Jobs falou, é fácil conectar os pontos de trás pra frente. E o problema é que a vida anda de frente pra trás. É fácil conectar o ponto de frente pra trás, mas na vida a gente anda de trás pra frente. Só que aí é que entra a visão do líder de criar os milestones no meio, de fazer small victories. Nós como os humanos, vitórias pequenas, nós como os humanos, seja... Eu acho que é bacana até, não é duvidando do ouvinte, do empresário, mas é porque como a gente convive muito com a era da tecnologia e tal, e a gente acaba falando muita coisa em inglês e isso é só pra consertar a galera. daí fica tranquilo. Você imagina assim, ó, eu vou começar um regime e eu vou perder 30 quilos. Aí eu vou, eu fico louco, não sei o que, faço esporte, monto e faço o que, passa, sei lá, um mês, eu olho lá, eu perdi 3 quilos. Você vai desistir daquilo. Então, os seus milestones têm que ser, primeiro, atingíveis, entendeu? Coisas que você consiga fazer executar, que não vai te frustrar e ao mesmo tempo vai liberando dopamina, porque a gente precisa. Quando você pega, por exemplo, ah, eu quero usar a metodologia de GTD, Get Things Done, que é um, criar as suas tarefas e você marcar o que você fez. Parece brincadeira, mas quando você começa a fazer isso, seu corpo muda, porque a sua cabeça muda. Porque o simples fato de, seja num papel, você marcar um X, ou seja num fato, numa tela, você marcar o que fez, o seu cérebro começa a receber dopamina e você começa a se habituar e você começa a querer vencer. A história do like, a gente pode entrar aqui um monte de coisa que nós não vamos, mas assim, a história do like é a mesma coisa, as pessoas querem o like e a dopamina, ah, eu estou sendo aceito, enfim, uma série de coisas. A gente precisa trazer todas essas coisas para essa área empresarial, porque elas são importantes. Veja, a experiência do Instagram é ótima e um monte de coisa e horrível e um monte de coisa. Mas vamos pegar a coisa boa que ele tem aqui e vamos colocar aqui. Como que eu coloco, então, o imediatismo dentro do ambiente profissional? Ué, esmalestones pequenas, marcos pequenos, bem definidos, que você faz a gestão acompanhando o laço e a pessoa vai tendo as suas vitórias. Quando você sabe onde você quer chegar, você vai feliz, cara. Se eu botar você num carro agora e falar assim, Arte, vamos? Primeira pergunta você vai falar, peraí, mas nós vamos dormir ou não vamos dormir? Eu preciso de roupa ou não preciso de roupa? Tá, mas eu levo quanto de dinheiro? Não, mas que dia que eu volto que eu preciso desmarcar minhas agendas? Uma série de coisas. Então, o líder normalmente ele só quer que a pessoa vai, mas e aí, cara? O cara fica louco, ele fala assim, meu Deus, mas e aí? Que roupa? Não, se ele tem tudo bonitinho, ele vai, aí ele olha do lado, acompanha com o que você traçou e fala assim, tô alinhado, vou continuar, vou continuar, e aí vai, e é toda semana, e é todo dia, é igual um casamento, é igual uma relação, se você deixa a chama apagar, já era, o relacionamento do profissional com a empresa, do profissional com o trabalho, ela é diária, e o papel do líder, é por isso que eu vi falando assim, ah, mas o cara é CTO, por exemplo, ele vai programar, cara, nunca não dá, você precisa cuidar das pessoas que trabalham com você, e isso dá muito trabalho, e você estava falando aqui agora, e é, que me veio a cabeça, eu vi esses dias um meme, na internet, que é o seguinte, só para eu te contextualizar, é, que hoje é muito difícil, você deve ter lidado bastante com desenvolvedores, né, que eu acho que tem a ver com até da era que a gente está vivendo, né, e aí qual que era o meme? Tinha um cara que estava deitado, assim, sentado, aí ele recebe um telefonema, ó, seu currículo, nem tinha enviado o currículo, ó, seu currículo foi achado aqui na base de dados, e tal, você é um desenvolvedor sênior, então tem essa vaga aqui, e pá, e é muito bacana, que tem várias possibilidades, aí do nada, aí ela falou assim, e o cara estava aceitando, já, não, legal, ah, mais, 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 aí no final ela falou assim, só que, olha, você vai ter que vir uma vez a cada seis meses, eu falei assim, não, não quero ir mais, não quero mais. Hoje, hoje é difícil lidar com desenvolvedores, eles são um público difícil de lidar, eu estou falando isso por causa da era da tecnologia mesmo, né? O que acontece? Veja, deu uma mudada isso esse ano, tá? Muito layoff, muitas empresas que mandaram embora, inclusive hoje eu vi que o Nubank mandou 300 embora, não só de tecnologia, mas de áreas lá. Então assim, Amazon mandou muito, Google mandou muito, todas as big techs tirando Apple, a Apple foi a única que não mandou embora. Então assim, a disputa era muito absurda, entendeu? Em cima do desenvolvedor, vamos pensar, vamos trazer de novo a história da analogia, vamos pensar no jogador de futebol, que é o rockstar, vamos falar no músico, entendeu? Então assim, sempre é oferta e demanda, a vida é essa. Se tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. Aí, pô, mas tem tênis de mesa aqui, não, mas eu sirvo comidinha de duas em duas horas para você. Não, mas olha, tem uma piscina aquecida aqui, os anúncios, é, aí começa. Veja, é tudo legal isso aí, só que no fim, o que importa é o que o cara leva para casa. E as pessoas começaram a enxergar isso, entendeu? Por exemplo, eu hoje dou muito mais valor e hoje eu procuro na minha empresa conseguir fazer isso, eu dou muito mais valor, por exemplo, de não trabalhar na sexta-feira e o cara trabalhar quatro dias focado do que ter um pingue-pongue. E eu não estou contra o pingue-pongue, não é isso? Pingue-pongue é legal, só que tem coisas que eu acho que são muito mais importantes, que você vai estar ajudando no bem-estar da pessoa, na parte mental, ela está descansada para fazer o trampo, eu estou preocupado, por exemplo, no ambiente que ela está, que para mim vale muito mais do que, ó, tem um campo de futebol aqui para você jogar aqui às três da tarde, entendeu? Então tem coisas super importantes, por quê? Porque o grande lance é a gente entender que o funcionário não vai morar na sua empresa, e ele não é para morar mesmo, entendeu? a ideia é, o tempo que ele está lá, ele ser produtivo, o máximo que ele puder, e veja, entenda bem o que eu estou querendo dizer, o ser produtivo não quer dizer que você vai forçar ninguém a ser produtivo, não é isso, ele está animado, ele está pronto, por quê? porque a carga de trabalho é adequada, porque as condições são adequadas, porque o ambiente é adequado, e ele chega em casa com tesão para fazer o trampo dele, cara, eu saio de casa com um livro desse tamanho, embaixo do braço, num domingo, por exemplo, e vou fazer um trampo porque eu quero ver aquele trampo na mão das pessoas, eu quero ver o negócio voando, eu quero ver o filho nascendo, e o desenvolvedor, ele vai ter isso, desde que as condições sejam corretas, não adianta nada eu ter ping-pong e falar para o cara trabalhar sete dias por semana. Verdade, eu tenho uma pergunta assim que me veio à cabeça, que é muito importante, até pela galera que hoje vive, na internet, sobre propósito, eu acho que tem muito a ver com o livro que anda e tal, você acredita que hoje o líder consegue fazer com que a pessoa tenha propósito, estimular ela ter propósito, ou tem que sempre surgir da pessoa, ela demonstrar algo, é uma pergunta, eu acho que é difícil, né, de responder, sobre propósito. Eu vou te falar uma coisa, Arte, às vezes vai ter pessoas aí que estão assistindo que não vão acreditar, mas é verdade, e quem conhece, trabalhou comigo, sabe. Hoje nós estamos no mundo do papagaio, hoje é o mundo do papagaio, entendeu? Todo mundo é coach, todo mundo sabe tudo, todo mundo salve num palco, pega o microfone, e é milionário, é isso aqui. Então, assim, a gente tem que tirar a papagaio do lado e realmente pegar no que interessa. Mas o ponto que eu estou querendo trazer é o seguinte, se o seu objetivo, quando você sai de casa, é que as pessoas tenham um propósito, e você não sabe qual é esse propósito, desculpa, você já falhou no começo, entendeu? Porque se o propósito deles não for o seu, já está errado. Então, assim, eu verdadeiramente, todos os dias, tudo o que eu faço com as pessoas que trabalham comigo, eu não estou pensando no volar. Eu não estou pensando no volar. Eu estou pensando nelas. Esse é o ponto. E por isso que é real. Quando eu vou dar um conselho ou quando eu vou mostrar algo para alguém que trabalha comigo, eu me coloco naquela posição, que eu tenho mais de 20 e tantos anos que eu fui funcionário, e eu me pergunto o que o Alexandre queria naquele momento. Era acolhimento? Era entendimento? Era mostrar o caminho? O que? O que que é? O que que essa pessoa precisa nesse momento, independente do que o volar precisa? Porque, veja, se eu estou alinhado com o profissional nesse nível de realidade e não de papagaiada, você pode acreditar que, por lado que for, ele vem. Por quê? Porque quando tem verdade, acabou. Ele olha no olho e ele enxerga a verdade. E aí ele vem. Então, o propósito não é a papagaiada do, ah, o cara precisa ter propósito. Que porra de propósito é esse? O que que você quer para esse cara? Você quer que ele seja melhor? Você quer que ele tenha, que ele consiga passar de fase e ter um salário melhor? Você quer que ele consiga comprar um carro? Você sabia que as coisas mais felizes que eu tinha na minha vida é quando um funcionário meu que entrou na minha empresa, por exemplo, foi trabalhar comigo e ele ia, ele comprava um carro. eu ganhava um mês, um ano, e isso aconteceu inúmeras vezes. Quando o cara compra um Mac, quando o cara compra um computador, quando o cara troca de telefone, quando eu tenho dezenas de histórias de funcionários que entraram ganhando 700, 1.200, 1.500, e hoje ganha 4, 5, 8, 6, e numa janela de um ano e meio, dois anos, eu gosto mais de contar essas histórias do que a história da própria evolução do Volan, porque a história da evolução do Volan... E essa é até mais do que sua história, né? Sim, mas para mim é muito mais importante, porque a verdade no que você faz é o que define se as coisas vão dar certo ou não. Tem verdade. O Alexandre gosta de mentorar pessoas para que essas pessoas tenham sucesso. Eu conto as histórias de funcionários que estão trabalhando comigo e hoje estão na Europa. Hoje estão trabalhando nos Estados Unidos daqui, ganhando em dólar. E eu tenho maior alegria e ternura e amor de... Elas não estão mais comigo. Elas não estão mais no Volan ou na JustWorks ou em qualquer outro projeto que eu estivesse. Não importa, porque o tempo passa para todos. Eu também não estou na mesma empresa que eu estava há, sei lá, quantos anos atrás. Quando eu digo algo para alguém é para alguém, não é para o Volan. Cara, isso aí... Isso é muito poderoso, Alê. E eu até queria que a gente começasse a... É um momento do podcast que eu gosto bastante, Alê. Já que a gente conseguiu elevar nesse nível agora o episódio, é a gente poder dar algumas dicas. Porque, assim, como tem muita papagaiada e a gente sempre fala muito sobre isso, é um assunto recorrente nosso, se você poderia dar algumas dicas para os nossos ouvintes, os empresários, os empreendedores que estão escutando o podcast, de como a gente ser líder sem papagaiada. Você consegue dar umas três dicas, assim, umas três direcionamentos? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente não ser um papagaio é se realmente a gente acredita naquilo que a gente está falando, sabe? Tipo, tem a ver com acreditar. Eu vou bater nessa data de novo. É porque, veja. Ser verdadeiro, né? Isso. A primeira dica é ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque, veja, eu estou fazendo isso porque vai economizar X reais ou eu estou fazendo isso porque eu acredito que isso é o certo? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Entendeu? Cara, as pessoas enxergam a mentira. Pode demorar um pouquinho, você pode até ter sucesso com a mentira, mas ela não se sustenta. A verdade, ela impera, ela vai imperar sempre. Ela sempre vai imperar. Entendeu? E você, aquela história, você não engana todo mundo todo tempo, é impossível. Então, assim, ser verdadeiro e para mim é o quê? Antes de você pensar na solução da sua empresa, pensa no que que aquela solução vai trazer para quem está dividindo com você os objetivos da sua empresa. É fácil eu olhar para a empresa, mas eu preciso olhar para a empresa de verdade, não o CNPJ. Eu preciso olhar quem acordou cedo e está carregando o meu sonho junto comigo. E eu tenho que ter garantia e certeza que eu tenho a responsabilidade de carregar o sonho dele também. Porque se eu não montar uma forma desse cara evoluir dentro da minha empresa, tanto financeiramente como intelectualmente, como profissionalmente, se eu não cuidar disso, que porra de sonho é esse? Só vale o meu? E o seu? Espera um pouquinho. A história era aquela de não, porque aqui a gente, a gente, a gente, a gente, e na hora que a grana entra é só eu, não tem a gente mais. Eu trabalhei em empresas que eu comecei era um fundo de quintal e eu saí faturava milhões. E aí? Caraca. Por que será que tem uma rotatividade tão grande de funcionário? Porque não tem, não teve, não tem em muitas empresas um olhar para entender que o funcionário é a sua empresa. Quando a gente fala em retém max, por exemplo, o que você sempre me ensina? É retenção externa e interna. Porque você, Arte, a retém max está à frente do tempo. porque estão olhando uma coisa que poucas pessoas veem. Seus funcionários não são as pessoas trabalhando comigo. Não! Eles são sua empresa. Eles são o que representa você, seus valores, sua cultura e o que você quer fazer de mudança no mundo. E isso tem que estar tudo alinhado. Cuida deles, cara, que o resto vai dar certo. Valeu, do céu. Eu me surpreendo muitas das vezes com alguns detalhes da convivência, mas eu vejo que você lapidou muito bem a sua comunicação também nessa trajetória, que é um ponto muito bacana de se falar, que a comunicação faz parte também da liderança. Como hoje a gente consegue se comunicar bem com essas pessoas que estão sempre pensando em outras coisas, dessa questão até do foco, como que a gente consegue alinhar em pouco tempo, porque, querendo ou não, se a gente para pensar, beleza, oito horas de trabalho, mais ou menos, é pouco, que você consegue prender e conseguir direcionar a pessoa, a gente ser assertivo. Como é que é ser uma assertiva? Não sei se... São duas coisas que eu me preocupo bastante. Dar exemplo, então não adianta eu exigir ou querer ou ter expectativa que os meus liderados ou o meu time, a minha equipe, ela não vai estar olhando o celular quando a gente está fazendo uma reunião, se quando ele está me apresentando o relatório ou quando ele está em posição de demonstrando alguma coliderança, eu olhar o telefone. Então, começa pelo exemplo. O exemplo é fundamental. E, claro, que você tem que ter algumas regras, por exemplo, isso chega a ser até as regras mais radicais, vamos dizer, Steve Jobs, ele pegava todo mundo, levava para um hotel, os telefones, ficava tudo fora, se trancava lá e só saia o que terminasse, entendeu? O estilo de Jobs sem telefone, sem celular, sem celular. Então, assim, é óbvio que isso é de novo, é um radicalismo, mas eu estou dizendo que por mais que eu sou uma pessoa que não gosta muito do negócio de horário, eu não ligo para isso, eu acho que o que importa é a produtividade, o resultado, e como isso, para mim, muito mais vale o que foi feito, o que está sendo entregue, a qualidade do que está sendo entregue, do que eu olhar se o cara ficou oito horas lá, eu nunca olhei isso, nem empresa nenhuma minha, e eu acho que nunca vou olhar. Então, o grande lance ali é ter algumas regras básicas que precisa ter, porque senão é balbúrdia, e a gente seguir aquilo, se ater aquilo, entendeu? mas volto no ponto, a partir do momento que você aprende que é o seu time, não é você, e que você coloca as pessoas em posição de spotlight, em posição onde elas apareçam, onde os projetos sejam pequenos, médios, grandes, mas elas apareçam, e você coloca essas pessoas para apresentar eles e para mostrar, naturalmente, eles vão se engajar, e eles vão querer fazer aquilo. Eu faço direto, e tem um projeto aqui, eu poderia muito bem pegar esse projeto, por exemplo, e eu levar para os meus sócios, ou eu levar para o cliente. Não, eu faço questão de trazer a pessoa que encabeçou o negócio, você vai apresentar. Ai, mas eu, ai, mas nossa, mas nossa, mas não, você vai apresentar, você não fez, você entende? Não, mas eu tenho dificuldade. Tá, vem cá, vamos comigo, apresenta para mim. Não, agora você vai, e a pessoa vai gaguejar um pouco na primeira, ela vai tendo, não importa, na quinta, na sexta, ela está dando aula para mim. E é isso que importa. Mano, tem um segredo, tem um segredo que é para a vida, não é para a relação de trabalho. Chama-se humildade. A hora que você, e é difícil na minha área, a área de tecnologia é uma área muito foda. Ele já falou que os caras são rockstar. Não, 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 é muito foda. Eu tenho muita dificuldade, quando tem isso aí, é uma coisa que, às vezes, eu até desisto, ok? Quando você entende, que você não é absolutamente nada, e que junto, e não é papagaiado, é real, e que junto, você vai fazer um trabalho, mesmo que você seja um líder, mesmo que você tenha mais experiência, não importa, porque você não chegaria ali sem aquelas pessoas. Você não construiria aquilo sem aquelas pessoas. É o time. E quando você dá problema, a maioria, a culpa é brutal. Quando é a glória, olha só como eu brilho. Não, é o time na vitória e na derrota. E eu costumo, normalmente, na derrota, ainda ser eu. E na vitória, eu faço questão, e é do time, mas pegar essas pessoas, que foram líderes nesses momentos, que são, vamos dizer assim, chefes desses projetos, e colocá-las no pedestal. Para elas começarem a ver o valor da valorização. Você quer ser um bom líder? Valorize. Você quer ser um bom líder? Valorize. Valorize. Valorize a hora que aquela pessoa saiu de casa para trabalhar com você. valorize que aquela pessoa está estudando para aprender algo para a sua empresa. Valorize que aquela pessoa está focada num domingo à noite pensando como ela vai te apresentar o melhor relatório. Dê valor às pessoas que estão acreditando no teu sonho. Dê valor em alguém que usa a tua camisa todo dia e falando volã, 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 volã. Valorize. Entenda que é uma escolha, não é uma obrigação. Entenda que essa pessoa está lá e ela falou não com uma porrada de oportunidade para falar sim para você. E se ela falou sim para você, é porque ela enxergou em você algo que ela não enxergou nos outros lugares. Faça por merecer. Cara, é até complicado, porque assim, eu sou assim mesmo. Funcionário, para mim, não é funcionário. Nós estamos juntos, até porque eu sento no ônibus, eu sempre falo dessa história. Minha mãe tinha uma banda muitos anos atrás e tinha um músculo que falava assim, não, a sua mãe tinha uma banda? Tinha. O que sua mãe fala... Essa história não, você já sabia dessa aí? Eu já ia. O que sua mãe fala, eu não levo muito em consideração porque ela não senta no ônibus com a gente. O que é sentar no ônibus? É o cara que sentava no ônibus, ia para o bairro, passava todo o perrengue para entender, na verdade, como funciona. Como eu viro a noite com eles? Como eu estou lá dentro? Como eu sofro junto? Você tem que ficar... Então, você tem um lugar de fala, porque você está vendo, você está suando junto, verdadeiramente está lambendo sal junto, uma frase que eu gosto muito que eu aprendi com o amigo meu. Quem que está lambendo sal com você? Você não vai valorizar quem lambe sal com você? Você vai valorizar quem, cara? Você não valoriza quem lambe sal com você. E é bonito falar, né? E a parada é que tem que ser papo reto, sem papagaiar, né? Essas são as palavras. E que já até se prende quando fala papagaiar, né? Mas, Alê, eu também queria falar de um dos grandes segredos, assim, até da liderança, né? Até para a gente depois passar para o assunto também sobre produtos, que tem a ver com soluções, que a gente conversou sobre até verdade, tal. mas é a hora da contratação, sabe, Alê? Você tem alguma dica, assim, até para passar para mim? Eu sempre falo isso, até falei para o Jara, né? O mais importante do seu podcast, eu sempre repito isso, é eu receber a minha autoria. Não é? Com certeza. Eu repito bastante, a galera já está bem enjoada. E a gente assiste para isso, para aprender. Isso aqui é um negócio. Eu assisto vários podcasts sempre para aprender. Aliás, aqui na Retain Max, só os cabra... É? Um coitadinho de mim aqui. Bom, olha, diz a literatura, você tem que ser rápido para mandar embora e devagar na contratação, né? Eu, normalmente, eu não levo isso ao pé da letra. Eu tenho uma conversa muito transparente com quem eu estou contratando. E tem algumas coisas que realmente me importam. Essa pessoa, ela é uma pessoa autodidata. A maior dificuldade que você vai ter hoje é isso. Porque, veja, tem um monte de informação na internet. Mas as pessoas, elas estão acostumadas a fazer aquilo, elas não querem mudar da forma como elas fazem as coisas. É difícil o cara sair daquele lugar que ele está e ter que aprender alguma coisa. E eu, com 48 anos, na área da coagulha, falo para você. Tem um monte de gente que se formou comigo que está mexendo ainda com as coisas daquela época. Entendeu? porque a mudança ela exige muito comprometimento. Então, assim, autodidata é super importante. É ensinar a pessoa a aprender. Esse é o ponto chave do negócio. Ela ter prazer. Então, se ela for autodidata. Outra coisa muito importante é ela ser despachada. Ela ter iniciativa. E isso é pra vida. Ou eu passei, o lixo está aqui. Ah, mas esse lixo aqui não é meu ou esse não é meu papel ou eu não vou fazer. Não, a pessoa que tem iniciativa, ela vê qualquer coisa na sala, qualquer lugar que está fora do lugar, ela vai encher o saco de alguém. Mas o que é aquilo ali? Mas o que é não sei o que? Se ela não puder ir lá e ela mesma resolver. Então, a iniciativa é muito importante. E fome, cara? De novo, vamos citar Steve Jobs aí. Ele fala que faz da revista lá. Da revista de computação e tal. Eu escrevia lá. Mantenha-se meio alegre, meio bobo e mantém-se com fome. Então, assim, é muito importante ter fome. É duro. É duro. É muito difícil quando você pega uma pessoa e ela não tem fome. Quais são os mecanismos que você vai conseguir chegar nessa pessoa se ela não tem fome? Se ela está estacionada ali e ela está ali e ela não tem fome para nada. Veja, tem um monte de casos que você reverte e você consegue. Mas você está falando de um momento de contratação. Se você já enxerga isso, você já pode estancar um problema ali não contratando naquele momento. Se é um funcionário teu que perdeu a fome, aí você vai trabalhar para orar. Mas numa contratação, algo desse tipo, por exemplo, uma pessoa que não tem iniciativa, dificilmente eu vou contratar. Uma pessoa que eu não tenho fome, dificilmente. Ah, mas, tal, você gosta de desenvolver? É, é, gosto. Tá, mas qual a parte que você mais gosta? Qual a ligagem de programação que te dá tesão, não sei o que, para falar? Ah, desde quando eu faço lá um site, um negócio. Pô, vou contratar esse cara, eu já estou vendo que esse cara não tem fome de nada aqui. Sabe? Está sem vontade, né? Completamente. agora você imagina um cara sentado aqui. Pô, qual o negócio que você mais gosta? Nossa, cara, nossa, semana passada, velho, eu montei um negócio que eu peguei uma API que eu puxei de lá, que eu mostrei não sei o que, até mostrei para o meu pai, meu pai ficou super animado, não sei o que, e parará, e meus amigos, não sei o que, porque eu quero dizer, nossa, que mexe com a iOS, eu quero aprender esse negócio, me dá uma oportunidade, por favor, não sei o que, eu preciso disso. Nossa, você viu? Me dá uma oportunidade, Alê, me dá uma oportunidade. É isso, cara, é isso, o cara chega atrás de você com isso, né? Alê, a gente deu um lugar agora do tema, só para a gente, e depois eu acho que isso dá até um outro episódio, a gente, só para puxar, acho que deixa até um gancho para um outro episódio, não fugiu tanto, assim, da liderança e pausa, só para a gente retornar, mas vamos conversar um pouco, até da era do mediatismo, assim, de produtos digitais, porque você falou assim, não, eu crio produtos e tal, como que é isso, Alê, por que você até se apresenta como isso, eu acho que é até bacana a gente reagir? Eu poderia falar, é engenheiro da computação, não, eu sou criador de produtos, é uma coisa que eu tenho, assim, como quando uma pessoa fala uma ideia, dentro da minha cabeça, aquela ideia começa a ser desenhada, e é muito interessante, e eu gosto muito desse meu momento, que é um momento de criatividade, onde eu vou encaixando os pontos, porque uma ideia, é uma ideia, não há nada mais além de uma ideia, ok? Ela precisa ser tangível, ela precisa ser concreta, ela precisa ser, você precisa colocar ela em algum lugar e olhar para ela e falar assim, tá, se eu apertar aqui, acontece isso, se eu fizer aquilo, acontece aquilo, tá, onde eu vou armazenar esse dado? Mas, vai rodar em que tipo de telefone? Vai ser web, não vai ser? Enfim, ela precisa criar vida, entendeu? Eu brinco muito com a história de, verdadeiramente, você ser o Gepetto e montar o Pinóquio, e aí depois você precisa ser... Isso tem a ver com liderança também, com tudo, tem tudo a ver com liderança, você está falando da criação, visualização, organizar o caminho. Cara, a visão é tudo, a visão é tudo, é o... É para lá que nós vamos, e isso tem a ver com o quê? Como você defender a sua ideia, como você montar o seu produto, e assim, o que é muito legal? É muito legal que as pessoas, elas, muitas vezes, têm uma ideia, a ideia é fantástica, a ideia é, putz, sensacional. Só que, ela não é tangível, só que você não alinhou, só que ela não está enquadrada com a realidade, ela não está, primeiro, ou ela está muito para cima, ou ela está muito para baixo, ou ela está muito perdida, e às vezes as pessoas perdem dinheiro, porque as pessoas pegam uma pessoa para desenvolver, por exemplo, e não está com um produto maduro no desenvolvimento, esquece o desenvolvimento efetivo, estou falando de desenvolvimento da ideia, desenvolvimento de como aquele produto vai funcionar, de como vai ser cada coisa, o que ele faz para começar de conversa. E tem um lance muito legal, que eu converso sempre com as pessoas que são especialistas dessa área, como o Jara, por exemplo, que é o lance o seguinte, muitas pessoas hoje, e eu participei de N Startups e tal, ah, mas MVP, 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 que é o produto mínimo viável, que as pessoas falam, ah, não, mas eu quero, eu vou fazer um MVP aqui, aí eu vou validar a minha ideia, porque eles vão no livro lá, que começou as histórias todas, que é ter uma linha em Startup, que é fazer Startup chuta e tal, não sei o que, para lá, só que tem um detalhe, aquilo é de 2010, ah, entendeu? Hoje, você abre o Instagram, você tem mais possibilidades de fazer filtres, não sei o que, do que o cara tinha abrindo um Photoshop, sei lá onde, entendeu? em que ano, então, sem ter que ser, nem sem ter que entender de Photoshop. fazer um MVP assim, com barbante, não dá, nem fazer a parada dele. Esse é o maior, ó, essa é um, para mim, a maior desconexão, entre quem quer construir algo, quem quer colocar a sua ideia para funcionar, quando chega para mim, para solucionar esse problema. A maior desconexão é essa, a pessoa não entende que as pessoas hoje não aceitam mais barbante. Quando elas usam o Alifud, elas têm um, muitas no aplicativo, ela, ela, que atende, que dá resposta, que tem feedback de tudo, você vê onde o motoboy está, se vai atrasar, ele sabe. Hoje, avisa até quando o cara saiu para ir no restaurante. Se o cara está esperando a comida, você sabe, se o cara saiu e foi para lá, né? Sim, não, ele fala assim, ó, fulano está aguardando o seu pedido, quer dizer que você está para o restaurante que ele entregou, o cara já estava esperando. Então, enfim, é uma série de coisas que existem hoje que as pessoas são habituadas. Antigamente, o cara ia na fila do banco e ficava três horas lá para fazer um pagamento. Hoje, o cara abre o aplicativo, ele faz em dois minutos, ele manda um pix daqui e em um segundo está na conta do cara. E você vai querer voltar o quê? Na fila do banco? A sua ideia, então, você vai implantar. Ó, eu tenho uma ideia mirabolante aqui que ela está baseada em fila de banco. Mano, ninguém quer fila de banco mais, acorda. Entendeu? As pessoas esperam que as coisas tenham o bar ou o nível que as pessoas esperam é do que elas usam. Depois que você enxerga algo, você não desenxerga. Depois que você usa o pix, você não volta para o doc. Depois que você usa o iFood, você não volta para o telefone para ligar no restaurante. Mano, quando você enxerga, você não desenxerga. Aí as pessoas querem que elas voltem a parar de enxergar só porque você quer montar uma ideia com investimento pequeno ou porque você acredita que o cara vai pegar dois barbantinhos seu colado com duroepox e ele vai achar que é a ideia mais maravilhosa do universo. E até com o cara que faz de tudo, de qualquer jeito. Tudo de qualquer jeito. E hoje mistura, né, por exemplo, um papagaio, né, essa galera. Nossa, o que tem de gente ganhando dinheiro, vendendo papagaiada na cabeça das pessoas, não está, mas, cara, não tem no planeta, nenhum planeta, entendeu? Igual a terra que está vendendo isso. E o pior é o seguinte, vira legiões de seguidores, legiões de pessoas que acreditam de verdade que existem almoço graves. Tem gente em 2023 que vira para as pessoas e fala assim, olha, liga com, acha um desenvolvedor aí no LinkedIn e fala para ele que é para ele comprar a sua ideia e fazer um negócio. Em 2023, mano, tem cara que passa essa visão para a pessoa, não sei, cara, tem que, não sei o que tem que acontecer, tem que abençoar essa pessoa, porque é impossível uma coisa dessa, entendeu? Achar que alguém em 2023 vai ser escravo, vai, cara, enfim. Vai se submeter, né? E eu acho que até isso, de novo, tem a ver com a liderança, né? Mas a minha ideia é genial, gente. Não tem como não, a galera não vir trabalhar comigo, não sei o que é. Cara, olha, é difícil, é difícil ver assim. E tem outra parada, só para fechar essa linha, tem outra desconexão absurda. Em 2010, as pessoas tinham, e até lá era verdade, tá? Que era o seguinte, olha, eu fiz um aplicativo, e aí, tudo aconteceu. E ainda tem gente que é feitando isso hoje. E mesmo as pessoas que naquela época descobriram que isso não era verdade, nem lá, tá? Tinha investidor, que é diferente do aplicativo para frente, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ter um monte de gente te pôndo dinheiro, que naquela época realmente tinha. E outra coisa é você pegar esse dinheiro, empregar ele bem, e você fazer da sucesso. São coisas completamente diferentes. Mas hoje em dia, piorou, porque nem esse dinheiro dessa forma tem mais. Hoje em dia, eu sempre brinco que tem os investidores de carteirinha. Os caras querem saber o teu pedigree, os caras querem saber o ano que você nasce. Uma série de informações para te dar meio real e ficar dono da sua empresa em 500%. Entendeu? Depois que você está devendo cinco empresas para o cara ainda. Então assim... Você perde cinco empresas. É, não, você perde e fica devendo quatro. Uma que você passou, mais quatro que você tem que passar para o cara. As próximas quatro empresas que você fizeram, exatamente. Então assim, cara, fazer um aplicativo é sensacional, de verdade. É um filme. Eu cansei de ver o brilho nos olhos das pessoas, quando a ideia sai da cabeça delas e vem e vira algo que ela põe, ela mostra para o pai dela, ela mostra para a mãe dela, ela mostra para o filho dela. Ah, meu Deus, olha aqui o meu é, tem ideia, olha aqui, nossa, maravilhoso. E é do caralho, é realmente sensacional. Só que entre isso e ganhar dinheiro tem uma situação enorme, ok? E eu posso ir lá fazer um quadro, pintar, vai ser horrível o meu quadro, ok? Mas eu posso pintar meu quadro e achar lindo, e mostrar meu filho. Não, mas é muito bom. E meu filho fala assim, nossa, que porcaria. Mas, nossa, pai, parabéns, hein? Isso é uma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, um app é uma empresa, igual a qualquer outra. Você tem que ter RH, você tem que ter vendas, você tem que ter contas, você tem que ter retenção de cliente, você tem que ter financeiro, você tem que ter manutenção, produto também. Outra coisa que eu esqueci, não, eu vou lá, fiz meu aplicativo, e ele é um produto de prateleira. Ele é isso aqui, nunca mais, a não ser que dá uma pintadinha de 5, 5 anos, eu dou uma pintadinha de preto aqui, passa um Nuguete, não é Nuguetinho, passa um Nuguete preto aqui nessa caneca, eu posso vender essa caneca quanto eu quiser, porque ela está aqui. Software não é isso. Amigo, você acessa, você consome uma API do Google, ela muda daqui a 6 meses. Você acessa uma API do PayPal para fazer um pagamento seu, ela muda daqui a 3 meses. Tudo muda, né? Na era do... Tudo muda. Tudo muda. As tecnologias mudam, a Apple acabou de trazer agora o computador espacial, entendeu? E nós... Tudo! E não adianta, não adianta. Não adianta a gente achar que, olha, que o meu produto... Não é mudado, né? Tá lá, não, peraí, passa o Nuguetinho, passa o Nuguetinho. Cara, você tem que ter Gui, você tem que ter manutenção, você tem que ter atendimento, vai ter bug, vai ter problema. Keep it real. sem papagaiada, mantenha-se na realidade. Hoje, eu quero fazer um app. Saiba, você não quer fazer um app, você quer abrir uma empresa. Você não quer fazer um app, você quer abrir uma empresa que o produto dessa empresa é o... Vamos dizer assim, a interface que as pessoas consomem o produto dessa empresa através do app. É, tudo junto. Mas, sabe? Ah, não, mas olha, é só um sitezinho, só um... Não, é um aplicativozinho, não é simples. Senta e faz. Senta e faz. Pega esse inho aí e faz você. Sempre é assim, né? É, não, porque o meu primo, nossa, tá caro. O meu primo, ele trabalhou três anos com a minha avó e ele formatou 12 computadores em dois dias e ele falou que tá caro o seu preço. Ale, a gente tá chegando no final do episódio e hoje eu vou fazer uma pergunta diferente no final do episódio. Geralmente eu pergunto para os convidados como que a gente faz, como que esse assunto que a gente discorreu, que a gente tava tratando, faz para reter os clientes. Eu sei que é... A gente pergunta, mas como que a liderança sem a papagaiada, keep it real, né? na era do mediatismo, como que tudo isso a gente consegue fazer para reter o nosso clube do Brasil? Eu acho que antes de você ser líder ou tentar ser líder ou até que as pessoas sigam você, você precisa ser líder de você. E para você ser líder de você, você tem que acreditar no que o seu líder está mostrando. Então você precisa acreditar naquilo que você está vendendo. Não dá para vender. Mentira. Não dá para vender papagaiada. Não dá para vender o que você não acredita. O mundo não aceita mais charlatanismo, as pessoas enganando as ruas, ou seja você seu ônibus. Pelo amor de Deus, mano, seja você seu ônibus. Fala sério, Tipo assim, cara, não dá, entendeu? Não dá. Entenda que o seu funcionário come igual a você. Entenda que o seu funcionário vai deitar, ele pensa, nossa, se eu fizesse uma viagem para a Itália, que legal que ia ser, eu ia levar minha esposa. Ele igualzinho você. O seu sócio assiste a propaganda que passa daquele carro que você viu e falou assim, que carro massa que eu queria. o seu funcionário assiste também. O seu trabalho é conseguir alinhar o rendimento da sua empresa e obviamente o tanto que o seu funcionário ganha junto. Tem que ser uma relação proporcional, claro, mas real, porque ele está arriscando. Ele está, veja, um líder só é seguido de verdade quando as pessoas acreditam que ele acredita no que ele está falando. É impossível eu acreditar em você se o que você fala para mim eu não acredito que você acredita. Vira mentira. Então, antes de você ser líder de alguém, seja líder de você, senta com você, apaga o barulho, acaba com nós, tira todo o barulho, tira o ruído, senta só você, fala para a sua mulher e fazer não sei o que, fala para o seu filho e não sei aonde, senta só você, analisa, analisa as suas prioridades, analisa e alinha as suas prioridades com os seus princípios. Entenda, antes de pensar no dinheiro, o que você quer que um funcionário seu fale amanhã de você. Antes de você pensar quanto vai dar de lucro, pense o que você vai falar de você. Pense o que o seu filho vai falar de você. Pense que a sua esposa vai falar de boca cheia. Oh, meu marido, meu cara, que porra, ele luta pelo nosso sustento, mas ele olha também para o sustento de todo mundo que está junto com ele apostando nessa empreitada. Tirar a papagada da história, hoje, não é fácil ser feito com atitude, com ação, e elas precisam ser reais, e dói, acreditem em que dói. dói, porque na hora que vem o dinheiro, na hora que as coisas chegam, as promessas precisam ser cumpridas, as coisas precisam acontecer, e ela dói. É bonito falar. Vai ser lindo com o brinco. Fantástico, Ale, até arrepiou aí também, meu Jardim. Vou achar essa plateia aqui, até. Mas, Ale, eu quero agradecer a sua presença aqui no episódio, foi algo muito importante para mim. Que isso, esse episódio para aprender mesmo, sobre, e eu acho que é isso que a gente está na vida, sempre aprendendo novas habilidades, novos conhecimentos, enfim, muito obrigado, obrigado ao Alvolan, que está aqui também, estamos aqui, merchan e tal, aqui para a galera, Ale, muito obrigado, estamos juntos sempre, eu quero que, deixe esse momento para você, falar algo para a galera, eu sei que você falou bastante, só passar a mensagem no final, volta para mim e já finaliza o episódio. Eu queria agradecer imensamente, eu tenho assim, muito, muito, orgulho de ter criado essa amizade com você, entendeu? Aprender com você todos os dias, eu sempre te falo que você é um cara muito mais novo do que eu, mas eu enxergo tudo que eu falei de maravilhoso aqui, que é a fome, que é o lado humano, que é se importar com as pessoas, que é querer construir junto, não só para você, é dividir para chegar mais longe, então assim, eu sou teu fã, gosto demais e obrigado por todos os ensinamentos e lições que você me passa. Aí eu fico sem graça. Obrigado. Valeu, muito obrigado de verdade por tudo, inclusive aqui o Rafael Jara, muito obrigado também por estar aqui no episódio. Galera, acompanha os próximos episódios que vão vir, acompanha os antigos também, quero que vocês sempre acompanhem a gente porque é apenas o começo, por mais que seja o décimo e tal do episódio, tem muito ainda por vir, então agradeço vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho